Olá senhores, eu estou com um morador do Rio Muru, morador rural, bem importantes atividades que ele desenvolve lá na sua colônia e veio a unidade de saúde Maria da Luz aqui no bairro da Praia. O que o senhor veio fazer, seu Francisco Marcelino, mais conhecido como Mirim, aqui na unidade? Eu vim arrancar, montar arrancar um dente, mas aí não foi obrigado arrancar hoje porque eu vou pegar timão amanhã, né, e fica muito difícil, aí eu vou pegar timão perigoso e eu vou pegar só um remédio. E o atendimento foi bom? Foi bom, graças a Deus. Certo. Como é o nome do Silencaro que o senhor mora? É... é Pacuti. Ele é há quantos dias daqui lá? Dá... dois dias, quase três dias. No Rio Muru, né? No Rio Muru. Muitos filhos? Eu sou dez. É isso. O senhor sabe, lembra o nome de todos? É um bocado, é outro. Pode dizer de o mais velho? O mais velho é o mais velho, Antônio Mário. Segundo? É França... é... Cripo Simar. E o próximo? É França Simar. E o outro? É Leandro. O outro? É... A outra mulher... É... Camila. E o outro? É Patrícia. Mais um. É Selandia. Pode olhar pra frente. Mais um. Selandia. E o outro é... Micael. Poxa, mas são muitos. São muitos. Ainda tem dois. Ainda tem dois. Quais eles? O outro é Leonardo. E o último? Leonardo agora faleceu. Foi? Faleceu lá em... Vai em Bujaria, ele faleceu. E o outro? O outro é Leandro. Poxa... Rapaz, mas são muitos. São muitos. Isso não está vendo aí, não. Não está com uma lista aí, não. Poxa, boa sorte aí com o seu retorno da sua Polônia, tá? Também. De Deus do Senhor. No Rio Moro, quando precisar procurar aqui unidades, você vai procurar a gente aqui, tá? Está muito bem, graças a Deus. Posto Maria da Luz, que você sempre vai ter um bom atendimento aqui com a gente. Graças a Deus. Com dentista, com médico, com todos nós. Beleza? Beleza. Que Deus abençoe. Você ouviu o Francisco Marcelino, mais conhecido popularmente, com mirim. É, galera.